Olá pessoal, tudo bem? Vai ir aqui para mais uma aula e agora é a correção da nossa primeira videoaula, The Big Screen, The World and the Moves, quer dizer, a grande tela e o mundo dos filmes. Bom, eu falei aqui na primeira página, nossa, corri demais aqui, peraí. Eu falei aqui na primeira página sobre os filmes antigos e os filmes de hoje em dia, mudou muito de lá para cá, olha só, era em preto e branco, todo mundo bem quietinho assistindo o filme, geralmente o filme não tinha o áudio, então o cinema mudo era chamado antigamente e mudou para os dias de hoje. E vem aquelas primeiras questões que remetem a essa figura, How have movies changed over the year? como que os filmes têm mudado durante esses anos? Falei isso para vocês na aula passada. Dois, what do you prefer? O que você prefere? Watching a movie, in a movie theater or at home? Você prefere assistir um filme lá no cinema ou assistir esse filme em casa? E eu falei para vocês, bom, no meu caso depende muito do filme, eu não sou o tipo de pessoa que vai ao cinema para assistir filme por assistir, tem que chamar muito a minha atenção, mesmo porque independente do cinema é muito caro. E três, how often do you go to the movies? Qual é a frequência que você vai ao cinema? I go to the movies twice a week, eu vou ao cinema duas vezes por semana. I go to the movies twice a month, eu vou ao cinema duas vezes por mês. E assim vai, I hardly ever go to the movies. Eu raramente vou ao cinema, e assim vai, tá bom? Falamos sobre isso. Aqui então nós vimos o vocabulário, que eu falei, ah, dá uma pesquisada aí na parte utilizando o dicionário, o que que é adjetivo que descreve um filme e o que que é um gênero de filme. Então vamos lá, quais são as palavras que indicam que são gêneros de filme? Drama, Action, Horror, Romantic Comedy, Comedy, Adventure, Documentary, Thriller, Western, Animation, Musical, Romance, Historical Moves, and Science Fiction. Ou seja, o drama, a ação, o filme de horror, terror, né, comédia romântica, comédia, aventura, documentário, suspense, faroeste, animação, de musical, romance, filmes históricos e ficção científica. Todos esses aí então são gêneros. O que que é gêneros? Gênero, gêneros de filme. E o adjetivo então que descreve o filme tem o intrigue, thought-provoking, thrilling, boring, disappointing, sad, predictable, violent, clever, sensitive, powerful, blood, absorbing, hilarious, scary, true to life. Então é de intrigas, pensamentos provocativos, suspense, colocar suspense aqui no Thrilling, né, chato, desapontante, desapontante, desapontante? Sensível, sensível, poderoso, sangrento, que chama muita atenção, de absorver mesmo, hilário, que é muito engraçado, scary, de medo e de filmes baseados em fatos reais, que é o True to Life. Então esses aqui de baixo são adjetivos que vão explicar um pouco o filme, tá? Já não são gêneros. Então essas são as informações de A e B. Com isso a gente ia fazer as frases aqui. Eu fiz um exemplo na aula passada. Eu espero que vocês tenham seguido a mesma linha. Você vai fazer o que? Mudar o filme, utilizar o gênero para esse filme e colocar o que esse filme é com a descrição aqui que a gente viu dos adjetivos. Muito simples. Você não precisava mudar muita coisa. Já aqui no exercício 3, que aí nós temos o áudio para o 3, ele é bem interessante. Track 17. Então eu vou colocar o áudio do 3 para que vocês acompanhem aí para ver o vocabulário. Vamos lá? Track 17. A. A very successful movie. Blockbuster. B. A piece of paper that allows one to enter a movie theater room. Ticket. C. Work done by actors. Acting. D. A movie lover. Movie buff. E. The group of actors in a movie. Cast. F. Storyline. Plot. G. All the songs in a movie. Soundtrack. H. What people usually eat and drink while watching a movie. Popcorn and soda. I. Movie that follows a previous one. Sequel. J. A person who controls how a movie is made. Director. K. Part of a movie seen as a unit. Scene. L. Illusions created with the use of technology. Special effects. People who review movies. Critics. N. A person portrayed in a movie. Character. Muito bem. Então essas são as informações. Quer dizer. Um filme que tem muito sucesso. Blockbuster. Um pedaço de papel que permite alguém a entrar num cinema, por exemplo. É o ticket. É ele que te dá a entrada. Trabalho feito pelos autores. Acting. Atuar. Um amante do filme. É o movie buffy. Que é o amante de filme. Um grupo de atores em um filme. É o elenco. É o cast. Storyline. Quer dizer. Conforme as ações acontecem no filme. É o plot. Que é o enredo. All the songs in the movie. É o soundtrack. Trilha sonora. São as trilhas do filme. O que as pessoas normalmente comem ou bebem enquanto estão assistindo o filme. Pipoca e refri. Popcorn e soda. O filme que mostra uma sequência prévia. Sequel. Algo anterior. Então, sequel. Que é uma sequência. A pessoa que controla como o filme é feito. É o diretor. Director. Parte do filme visto como uma unidade. Então, é a cena. Scene. Ilustrações criadas com o uso da tecnologia. Special effects. Que são os efeitos especiais. Pessoas que revisam os filmes são critics. São os críticos. E as pessoas que são retratadas em um filme. Characters. São os personagens. Tá? De acordo com isso. Agora, no exercício 2, a gente teria que formar uma outra frase. E eu também fiz um exemplo. Só que é pra você agora utilizar o vocabulário do exercício 3. Espero que vocês tenham conseguido fazer aí. Que eu já utilizei o exemplo na aula passada. E aí tá aqui, ó. Eu vou colocar o nome do filme que eu utilizei lá na atividade anterior. E vou colocar o que que esse filme é. E depois utilizar um desses vocabulários aqui pra complementar a frase. Que é assim que funciona. Tá bom? Que é assim que funciona? 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.